O que é o presente? Vete, porquinho! Chapeuzinho Vermelho é chegando! Presente, virem lá ao seu discurso! Agora vocês! Diga o seu nome! Ótimo! Estamos todos aqui! E juntos vamos receber o problema da Crescente Filha! Vamos lá! Muito bem, Crescente Filha! Diga o seu problema! Ah, eu ia até te acertei! Assim eu quero dançar golé! A gente não concorda! De como podemos ter uma ajuda se a gente tem brincadeiras diferentes? Boa pergunta! E se temos uma pergunta, a resposta está... É amigo! Onde lhes vamos te procurar? Filha, vai! Que anis a parede ativezinha! Vamos ler o título deste livro! The Frog Friends, o príncipe sapo! Já sabemos o que fazer! Temos que entrar neste livro E encontrar a resposta para a pergunta da Crescente Filha! E aí, vamos ver o assunto! O que é o superíper computador? O superíper computador? Superíper computador? De quantas superíper a gente precisa? O que é o superíper computador? O que é o superíper computador? Ah! Essa história! Pra onde nós estamos? Então temos... A superíper computador história! Uh! 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 Perrona na transformação! Prontos? Tchau! Prontos? Prontos?